Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu apanhei mais de cem Pode vir que é de que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Ah, quem vem que não tem Pode tirar seu time de campo, meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu apanhei mais de cem Pode vir que é de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Nem vem que não tem Oh, larga o meu pé Acha que com isto estou sofrendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Se acha que com isto estou sofrendo Estou fervendo Onde, no mais eu quero Synd according Ouça Toda ação File Foi Toda Toda ação Toda ação Tal